A gente abre esse bloco trazendo com os nossos correspondentes do interior os principais assuntos que repercutiram em outras cidades do Amazonas no giro pelo interior. Em Manacapuru, a falta de segurança preocupa os usuários na rodoviária municipal. Furtos e roubos são comuns no local, onde criminosos atuam à luz do dia sem um combate efetivo da polícia. Em nota, a Prefeitura diz que mantém guardas municipais em regime de escala, atuando na rodoviária, mas o efetivo, segundo relatos de usuários, é limitado. Durante o dia, por exemplo, o único guarda que atua é na rodoviária e no Parque do Engarro. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, a reabertura dos trabalhos da Câmara foi bastante apreensivo, pois mais um ano o prefeito não compareceu para fazer as prestações de contas anuais, optando por enviar um representante. O presidente da Câmara, Jonas Castro, criticou Romero Mendonça falando sobre o excesso de arrecadação e as condições reais que o município se encontra. Dos 11 vereadores que exercem cargo aqui na Câmara, nove compareceram na primeira sessão de 2020. Em Parintins, o início do ano letivo das escolas da rede estadual de ensino foi marcado por uma mensagem do governo do Estado para todos os professores e alunos. O texto foi ouvido por meio de videoconferência. A Secretaria de Educação anunciou para amanhã o início das aulas com os alunos. Uma empresa de inspeção veicular pediu o bloqueio de bens e a prisão do diretor do Detran por descumprimento de uma decisão judicial. Mariana Rocha explica essa situação para a gente. Exatamente. Houve aí um mandado de segurança ingressado pela empresa Manaus Vistoria Limitada que pede aí o bloqueio de bens e até a prisão do diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá. Isso porque a empresa não está atuando com as vistorias e alega aí está perdendo clientes. Em entrevista coletiva, hoje à tarde, o diretor do Detran, Rodrigo de Sá, afirmou que o Detran recebeu pelo menos 20 denúncias, na realidade mais de 20 denúncias contra esta empresa. Entre elas estão fraudes na emissão de laudo de vistoria veicular. Também tem as vistorias externas que deveriam ser feitas apenas a pessoas jurídicas e, segundo as denúncias, estariam sendo feitas a pessoas físicas, inclusive em locais irregulares, como nas calçadas das residências. Uma outra denúncia seria, segundo o Detran, que a empresa também liberava o veículo com o número do motor divergente do que constava no Denatran. Essas denúncias estão sendo apuradas e agora se aguarda a decisão da Justiça. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Mariana, pelas informações. E tem mais informação, só que agora ao vivo, com o repórter Vitor Mazulo, que tem uma informação de última hora. O perfeito Arthur Neto decidiu manter a tarifa de ônibus em R$ 3,80 neste último ano da gestão dele. Vitor, boa noite para você. Essa decisão já está no Diário Oficial? Olá, Alex. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo. Exatamente. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, assinou o decreto de número 4.747, que mantém pelo terceiro ano consecutivo o valor do sistema de transporte coletivo aqui na capital do Amazonas. Atualmente, a tarifa está em R$ 3,80 e deve haver também um reajuste no valor da meia passagem, que é R$ 1,50. A partir do mês de junho, o prefeito de Manaus reuniu com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e deve chegar à capital do Amazonas novos 300 ônibus, tanto convencionais quanto articulados. Nossa equipe de reportagem está na zona centro-sul da capital do Amazonas. Nesse momento, a Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, o movimento de pessoas no tráfego de veículos é bem intenso. Isso porque mais de 240 mil estudantes da rede municipal voltaram aí ao ano letivo de 2020 e amanhã deve retornar os estudantes das escolas estaduais. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana prevê um aumento de 20% no tráfego de veículos em horário de pico. Alex, eu volto com você aos estúdios. Obrigado, Vitor, pelas informações. Realmente um problema sério da nossa cidade. E você fica com as imagens do trânsito porque o Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto